Vou trazer uma rapaziada aqui agora, aqui, pra representar todo o quarteirão do som. Não cabe todo mundo ali, mas eu quero a minha rapaziada do quarteirão do som. Aí, garota, um, dois, três, vamos! Um, dois, três, vamos! Ei! Quero o quarteirão do som aqui, representando, salve, Minas Gerais! Ei! Boa tarde, boa lanca! É, brother! Swim, brother! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Sou eu e pula! Mara, chance! Pula, pula, pula! Mara, cheia o nome de Chips! Que bom E esse tempo Prodome Ei Abre o seu coração Pra eu entrar em mão Abre o seu coração Ei Abre o seu coração Mas eu me deixei Pra te mostrar Vou usar A sua mente Inteligente E se broma Seu obrigado Pra ser na prova E não deixar Se derrotar E não deixar Se derrotar Que bom E Abre o seu coração Pra eu entrar em mão Abre o seu coração É nóis Uma chance Uma chance Uma chance Uma chance Uma chance Você tem que me dar uma chance Broder Ei Uma chance É mais bonita do que exterior Broder Uma chance Uma chance Uma chance Uma chance Uma chance Uma chance Aí Chaguinho Uma chance E aí Uma chance Oh, 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 oh Vai, vai, ei Abre o seu coração Pra eu encarar Abre o seu coração, brother Ei, que todo é, brother Quem está com Deus, brother Está em Miami, irmão E se Deus está comigo Está com a banda Black Rio Quem pode estar com Deus, brother E se Deus está comigo Abre o seu coração Abre o seu coração Abre o seu coração Ainda, senhor Abre o seu coração Abre o seu coração Abre o seu coração Abre o seu coração Abre o seu coração